Música Vamos começar o dia com lindas imagens Olha o nascer do sol em Matão, que espetáculo gente Hoje, imagens feitas às seis e meia da manhã Olha que coisa mais linda Que coisa mais linda o amanhecer o céu sem nenhuma nuvem Nem para fazer um enfeitezinho, né? Seco, 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 nós vamos ver na previsão do tempo já já Deixa eu me localizar Vamos lá, mas estava muito bonito mesmo, né? O amanhecer, muita poluição Aliás, ontem estava um inferno de fumaça, hein? Cidade ontem estava com uma fumaceira Ontem à tarde estava irrespirável o centro da cidade de Matão Estava irrespirável aquela parte ali da Major Joaquim Gabriel de Carvalho O complexo da 15, dificílimo de respirar Uma barbaridade Ali Que parte que é essa aí? Acho que é Vila Cardim, né? Ah, é Vila Cardim, porque ali tem o Francisco Mastropietro Olha lá Que bonita Francisco Mastropietro Muito bem Lindas imagens do Drone Hora 1 Enroscando Porque será que está enroscando a imagem do Drone Hora 1 Agora melhorou Mas ainda está dando umas travadinhas Né? Mas enfim Estamos aí com As lindas imagens Do Drone Hora 1 Lindas imagens do Drone Hora 1 É o Caju que vai mostrar ali É, né? É o Caju que vai mostrar ali Que a gente vai ver Que a gente vai ver agora Olha ali que bonita Olha que bonita Bonita, né? O Caju Não é? Não é chique? Chique Chique demais Chique 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 Olha lá Que bonito Lindas imagens do Drone Hora 1 Pra gente começar bem o dia Começar bem o dia Começar com imagem bonita Com imagem bacana Pra gente ficar tranquilo Vendo que Matão é nossa Minha, sua De nós matonenses que aqui nascemos De nós matonenses Que estamos ganhando o pão nosso de cada dia aqui De nós matonenses que adoramos Somos apaixonados por essa cidade E defendemos contra os maledetos Que aqui tentam se instalar Muito bacana As lindas imagens do Drone Hora 1